O mundo jurídico sempre está passando por revolução, dentro do direito, direito dinâmico. As sociedades vão se alterando, a forma de pensar também, tem muito mais pessoas hoje. Então, hoje tem umas direções distintas que tínhamos. No caso do matrimônio, relacionamentos, até os anos 75, por exemplo, não existiu o divórcio, a figura de esforço, as pessoas eram desquitadas antes, não com uma naturalidade, uma normalidade, como acontece hoje. Uma evolução muito grande com o divórcio. E outras questões também foram ramificando, outros tipos, a união estável, e hoje nós temos o contrato de namoro. E é justamente sobre o contrato de namoro que nós vamos falar com a doutora Anatercia Romano, prazer tê-la aqui. Obrigada, Sérgio, prazer também. Vamos falar de contrato de namoro. Hoje, o contrato de namoro, depois nós tivemos... A união estável, ela já quebrou paradigmas, né? O divórcio dos anos 70, ela já trouxe uma... Mas aí tinha o próprio trâmite do divórcio, era mais lento, mas era um avanço, nos anos 70 foi um avanço. E aí depois nós tivemos a separar, demorava uns dois anos, a separação... Primeira a separação, depois convertida em divórcio. Então, e aí surge a união estável. A união estável quebra alguns paradigmas, ela abrange um pouco da população, e muita gente acaba utilizando esse instrumento. E agora, antecedendo até a etapa de um relacionamento de vida dois, que é a ideia da união estável, constituir família também, seguindo os preceitos do casamento, tem um contrato de namoro. O que seria esse contrato? E a gente vai conversar aqui sobre as especificidades de cada dele. O que aconteceu foi que, com a regulamentação da união estável, muitas pessoas que namoravam e não tinham uma união estável, às vezes quando esse namoro acabava, uma das partes acabava entrando com a ação, pedindo o reconhecimento de união estável, até para se valer dos efeitos jurídicos da união estável. Então, e principalmente quando alterou a lei da união estável e tirou aquela obrigatoriedade de tempo mínimo, tirou o requisito do casal ter que constituir filhos para ser uma união estável. Então, quando acabou esses requisitos, aí aumentou ainda mais a procura dos casais por querer documentar de alguma forma que aquilo não era uma união estável. E aí os advogados começaram a pensar, bom, então é um namoro? Vamos fazer um contrato de namoro. Então, ele surgiu com essa necessidade de caracterizar aquela união como sendo um namoro e não uma união estável. E assim, os primeiros contratos, curiosamente, começaram a surgir a partir da alteração da lei da união estável. Ele não tem uma previsão legal específica. A gente, se você abrir o Código Civil, a Constituição, não tem nada sobre o contrato de namoro, né? É uma coisa que foi crescendo aí e hoje em dia é muito utilizado. A legislação específica, ela também nunca imaginou, se for lá no Código de 2003, essas alterações, né? Por isso que tem um trâmite, um projeto que está em trâmite. E não vai abordar o contrato de namoro. Não vai. Não vai. Vai mudar uma série de coisas sobre divórcio, sobre até animais, um monte de coisa, mas não vai abordar o contrato de namoro. E aí é o que acaba acontecendo, STJ, dependendo da matéria, mas o STJ resolvendo questões. Sim, sim. É o judiciário tendo que legislar e decidir. E aí é uma briga eterna, porque se dá cada vez mais tocáveis o STJ, mas as casas legislativas não resolvem uma situação dessa. E é, por um contrato de namoro, ficou um pouco mais conhecido na mídia, por razão do menino, tacante lá da seleção, namorava uma moça. E ela falou, ah, eu tenho um contrato de namoro. E ela falou, eu não podia curtir a foto. Quer dizer, o que tem lá dentro, cada um. E as cláusulas, é. Cada um. Mas eu achei interessante que é um instrumento, porque a ideia mesmo de, isso é importante até deixar bem determinado, e que é uma diferença grande o que as pessoas imaginam e o que a união estável fala. É, porque assim, por que surgiu, né, de fazer o contrato de namoro? A doutrina começou a dividir o namoro em duas espécies de namoro. Para a gente entender, porque tem muita gente que vive um namoro e acha que está vivendo uma união estável. Muitas das vezes não está claro nem para os conviventes que aquilo não é uma união estável. Então, a doutrina começou a construir essa definição do que é namoro e diferenciar da união estável que já tem legislação. Então, o namoro, a doutrina tem dois tipos. Namoro simples, que é aquele namoro sem compromisso, com pouca visibilidade. É um namoro simples. E o namoro qualificado, aí é que complica. Namoro qualificado. Namoro qualificado. Por quê? O namoro qualificado, ele tem os mesmos requisitos externos da união estável. Ele é uma relação pública, contínua e duradoura. Na lei, para você configurar uma união estável, tem que ser uma união pública, contínua e duradoura. Então, os requisitos externos estão presentes, tanto no namoro, quanto na união estável. A única coisa que diferencia o namoro da união estável é o quesito interno. Por quê? Para reconhecer uma união estável, tem que existir a intenção do casal em constituir família. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E no namoro, não. Exatamente. Porque dentro da nossa profissão, vemos de tudo. Então, há pessoas mais novas, mulheres mais novas, com homens mais velhos e vice-versa. Mulheres mais velhas, homens mais novos. E a ideia desse namoro qualificado e tal. E uma dessas pessoas, às vezes, tem um poder aquisitivo maior, acaba comprando uma coisinha aqui, pagando conta ali. Mas a ideia da pessoa nunca foi constituir família. É, então, esse é o grande... Eu sou super defensora do contrato de namoro, né? Alguns doutrinadores ainda não aceitam, falam que, vai, às vezes, nessa situação, o casal, ele já está vivendo uma união estável, ou ele vai viver em união estável, e aí ele convence a outra parte a fazer um contrato de namoro, porque ele não quer, realmente, que haja comunicação de patrimônio, que haja dever alimentar, que haja direitos sucessórios, que existem na união estável, né? Então, quando a gente faz o contrato de namoro, o objetivo é exatamente isso. Tanto que, no objeto do contrato, eu já coloco lá, que é um contrato que define aquela relação como um namoro, que não é uma união estável, e aí eu vou colocando tudo que descaracteriza, que não tem mutua assistência, que cada um vai viver com os recursos próprios, que existe a independência financeira de cada um, né? É, nem sempre a outra parte quer assinar, e ela também, porque se você... Esse é um problema sério, numa relação dessa, que as pessoas, às vezes, se apaixonam e tudo mais, mas tem preocupação, porque, às vezes, já teve uma outra família, filhos, não quer misturar as coisas. Agora, você convencer entre as partes, olha, não vai ter ajuda financeira, não vai ter... É muito complexo. O que a gente coloca é que, assim, porque muitos casais vão morar junto, casais de namorados, até por questão financeira, às vezes, para dividir um aluguel, para dividir a conta da Netflix, para dividir algumas despesas. Principalmente, eu já tive casais que foram morar fora, porque iam fazer mestrado, e aí, alugaram aluguel junto, fizeram alguma... compartilharam uma série de despesas. Ainda assim, eu deixei claro no contrato que, mesmo havendo essa divisão de despesas, essa divisão não caracterizava dependência econômica e mútuo assistência que ocorre na União Estável. Então, mas esse é um ponto que é de escorrer aqui. A dependência econômica. Eu não estou falando daqueles casais que têm um objetivo comum, ou são mais novos e estão iniciando a vida, e até para a questão financeira, nós estamos falando de situações onde há um envolvimento, a pessoa mais velha e economicamente, um poder aquisitivo maior, olha, eu ajudo você a pagar a sua faculdade, eu ajudo a pagar a escola do seu filho, e tudo mais, levo para viajar e tal. Mas em um momento, ainda que tenha essa dependência econômica, eu tenho a intenção de construir uma família com você. Então, esse ponto é crucial para você deixar... E aí é importante você deixar claro no contrato, exatamente isso, que ainda que haja o compartilhamento de algumas despesas, isso não caracteriza dependência econômica, às vezes vai igual você falou, o homem ele quer ajudar a moça a pagar a faculdade, porque ele tem um poder aquisitivo melhor. Sim, sim, uma mulher mais velha que queira ajudar, também quer dizer, é uma relação, relação é uma... E assim, ele quer ajudar a pagar, mas assim, não contando que aquilo vai se reverter em benefício da família, entende? Porque é diferente, às vezes, um casal que vive em união estável, ou que são casados, e aí o homem quer fazer uma faculdade, ou a mulher quer fazer uma faculdade, e aí eles combinam, não, vai, vou pagar, vamos pagar a sua faculdade, vamos pagar a sua faculdade, porque no futuro você vai trabalhar, vai ser melhor para a nossa família, entende que o objetivo é diferente? Então, é que as pessoas, no frigido dos ovos, se complicam, se faz direito à família, você sabe melhor que as pessoas vêm com as emoções, a flor da pele e tudo mais, ah, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, mas é distinto do que vamos constituir uma família. Isso é bem claro nos interesses de um namoro. Eu acho que o resguardo veio muito também da própria, não só da doutrina, mas provavelmente da própria jurisprudência, no sentido, às vezes, um casal, o cara separa da mulher por 40 anos, e aí ele tem uma companheira, ele já tem filhos daqui, ele tem uma companheira, ou ao contrário, a mesma coisa, e aí passa 20 anos e tal, ela fica doente, ela toma conta, e aí era, antigamente não tinha, ela não tinha direito nenhum, ficar no hospital, você não é da família, quer dizer, hoje a jurisprudência se resguardou nisso, e depois o legislativo ainda endossou, então foi um ganho, que é distinto, de um namoro, você está assim, né? O que eu falo, os doutrinadores que não aceitam o contrato de namoro, de jeito nenhum, eles entendem que aquele contrato é uma fraude, né? E eu não concordo, por quê? Porque assim, se você entender que o contrato de namoro, ele não tem legislação específica, então ele é regido pela teoria geral dos contratos, e você falar que aquele contrato é nulo, porque é uma fraude, você está presumindo que todo o contrato é nulo. Vemos e convenhamos, cada código legislativo, que é um reflexo da sociedade que está vivendo isso, ele é, provavelmente demora muito para ser feito, e depois, quando ele é publicado, ele passa sem atualizações, ou modificações, ou em termos, anos, nós temos 20 anos do outro código, e antes era de 16, então, hoje, nas entrevistas aqui, eu tenho conversado com muitos advogados, novos, o direito está muito dinâmico, porque a sociedade está dinâmica demais, a tecnologia, ela avançou um monte de coisa, e com isso, o jeito, a personalidade das pessoas, e tudo, então, se você ficar esperando, a expectativa de você ignorar a teoria geral dos contratos, se ignorar isso, porque a doutrina, ou a legislação não tem legislação específica, é muito complexo. É muito complexo, porque, assim, infelizmente, eu acho que a legislação, ela nunca vai estar andando no mesmo momento, na evolução da sociedade. O que a gente tem é uma evolução da sociedade, e depois a gente, os legislativos, encaixam a lei. Até porque, se você imaginar, de 16 até 50, nos anos 50, nada teve alteração, as alterações foram muito, não ocorreram, lógico, mas bem mais sutis. Se você imaginar, do ano 2000, ou 2003, anos 50, para cá, parece que você está num século retrasado. E depois da pandemia, então, aí foi que parece que deu um boom, começou a questão de inteligência artificial e tudo mais, então realmente, estava na hora de vir essa atualização. Eu entendo que a, eu entendo que o contato e o namoro é um reflexo, assim, imediato do que a sociedade vive, e até anseios e tudo mais, por quê? Hoje as pessoas estão casando bem menos, é uma ideia que as pessoas casam menos, porque elas têm relacionamentos e eles são volúveis, né, grande parte, acaba, e a pessoa fica, me envolveu porque eu tenho medo, porque vai isso e aquilo, se eu ficar com uma pessoa vai ter união estável, isso e aquilo, e eu acho que o contrato de namoro, ele veio justamente para, para não parar esse anseio das pessoas. Eu sempre falo que o advogado que trabalha com direito de família, na hora que ele vai receber um casal e oferecer o contrato de namoro, ou às vezes o casal já vem com a intenção de fazer o contrato de namoro, eu acho que o advogado ele tem que ter uma sensibilidade para entender se aquela relação já não é uma união estável, porque aí é o seguinte, a gente, eu entendo, né, a grande maioria da doutrina entende que o contrato é válido, porque o que se presume é a boa fé, né, no entanto, ele não é de presunção absoluta, não é, porque se no decovor, ele até pode nascer válido, porque naquele momento era um namoro, mas se no decorrer do tempo aquele namoro virar uma união estável, ele perde a sua validade tacitamente. É, eu acho que talvez seja essa ideia da doutrina de não validar, não validar, né, esse, esse contrato de namoro, porque... As relações são dinâmicas. É, pode ser ter um prazo determinado e, ou, ou indeterminado. Aí, Sérgio, por isso que eu falo que o advogado, ele tem que ter essa sensibilidade. Primeiro, eu estou atendendo um casal, se eu percebo que ali já tem característica de união estável, eu tenho que orientar no sentido de que não adianta fazer um contrato de namoro. Por quê? Se a outra parte, se ela está assinando, ela não está certa, ou ela está assinando porque ela está com medo de terminar aquela relação, mas no fundo ela sabe que é uma união estável. Se ela assina aquilo e no futuro aquela união se dissolve, ela entrar numa ação pedindo o reconhecimento da união, mesmo ela tendo um contrato de namoro, eu falo que ele não tem personal absoluta. Não basta só você entrar e falar, não, não é união estável, é namoro porque eu tenho um contrato de namoro. Não, o contrato de namoro é mais uma das provas para você justificar que não é união. Fica bem claro quando é um contrato de namoro, é o ânimos. É o ânimos. O ânimos é que vai... O que a gente fala é o affectus maritali, não tem essa intenção. O ânimos é que vai determinar se você... Olha, essa pessoa não vai ficar junto, vai ficar junto, quer ideia, não quer. Então, você tem ao longo da vida a gente tem a experiência de saber qual é o caso e qual não é o caso. E eu acho interessante, eu também já coloco isso, como existe essa possibilidade de a relação mudar, essa relação evoluir para uma união estável. Então, eu já coloco no namoro que se aquela relação configurar uma união estável, a partir do momento que ela passa a ser uma união estável, eu já coloco qual o regime de bens que vai vigorar. Porque normalmente os casais vão fazer um contrato de namoro pensando na questão patrimonial. Então, já no contrato de namoro eu já coloco uma previsão. Olha, se esse namoro se transformar em união estável, o regime de bens que vai vigorar na união vai ser, sei lá, o da separação total ou da comunhão parcial. Já coloca ali. Porque aí você já acaba inibindo até você tornar aquele contrato nulo porque virou uma união estável e não tem previsão no contrato sobre o regime, como se vai dar essa união estável. Então, eu acho legal já colocar no contrato até que se virar uma união estável eles se comprometem a fazer uma escritura de união estável, o regime de bens. Perfeito. Eu acho hoje nós temos um cartório que registra tudo para esse tipo de coisa que antigamente você precisava sempre recorrer ao judiciário e tudo mais. Você tem, você pode dar aquela ênfase legal registrando e está lá. Você tem essa ferramenta importante, mas esse o que você acabou de explicar de maneira clara é muito importante para as pessoas saberem o que querem e como elas vão saber o que tem direito para não entrar em, não ficar com medo das aventuras que possam acontecer por aí. E isso é claro. E eu sou da mesma opinião, eu acho que a doutrina vai acabar se rendendo a essa previsão que é uma, até uma previsão de precaução para que não possam e se ela existe e se ela foi criada é porque muitas coisas ruins aconteceram. Com certeza. Eu acho que tem que fazer, é super válido, ele tem que refletir a realidade, não adianta você fazer um contrato que não reflita a realidade porque aí está claro que você está burlando a lei e aí já entra na nulidade do negócio jurídico, não adianta você fazer um contrato simulado porque aí ele também vai ser nulo, então desde que aquele contrato reflita realmente o relacionamento eu acho super válido. E aí você pode colocar uma série de cláusulas e é muito engraçado porque cada casal vem com umas cláusulas assim até engraçadas, sabe? Mas eu acho que cláusulas são importantes, por exemplo, os presentes que são dados porque normalmente acaba um namoro longo é aquela coisa, ah, porque eu quero de volta isso, porque eu quero de volta aquilo, então dá para você já estabelecer isso. O pet que for adquirido na constância da união, né? Então ali você já pode colocar, olha, o pet vai ficar com fulano, o outro vai ter o direito de visita, como vai ser as despesas do pet, então já dá para colocar, já divide tudo. Não, é bom porque até para virar uma união estável eles já sabem na cabeça o que é. As regras do jogo. E uma cláusula assim que eu coloco, mas gera uma discussão, no meio jurídico tem uma discussão enorme que é a renúncia ao direito de concorrência. aí a gente esbarra nos direitos sucessórios. Eu coloco, quando a parte quer, eu coloco, até porque você vê o Estado do Rio de Janeiro no código de normas deles, já é possível você renunciar ao direito de concorrência numa escritura de união estável. Então se a gente já tem essa norma lá, porque realmente já é o caminho que provavelmente vai se passar a acontecer daqui pra frente. Então eu coloco e assim, quem não coloca esbarra naquela questão do pacto à curvina, que você não pode dispor de herança de pessoa viva e quem coloca, coloca se baseando no princípio da autonomia da vontade das partes. Então eu coloco nos que eu faço quando a parte quer, explico que pode haver uma discussão se tiver que executar aquele contrato, pode haver uma execução nesta cláusula, mas com base na teoria geral da autonomia da vontade das partes, eu coloco. Eu acho, assim, para as pessoas provavelmente, até para mim, clareou muito essa perspectiva e eu já tinha a ideia da necessidade de ter algo nesse sentido. Agora eu tenho o mais convicto ainda, porque você evita muitos problemas. o direito da concorrência, a sucessão é um dos grandes problemas desses contratos. O que entra, o que não entra, é como se fosse ali nesse contrato um testamento. Exatamente. Olha, eu quero que seja assim, não quero que seja assado. Até se vale se já tem o reconhecimento de fato, se você tem uma união estável, você pode aditar e trazer isso daí. Quer dizer, é um mundo onde você consegue simplesmente encaixar o que a sociedade anseia. E isso é muito importante, porque nós somos uma sociedade que litiga muito. E nós somos reféns numa estrutura muito grande que é o judiciário. e no dia a dia a demora que as pessoas não compreendem como são nós sim inviabiliza muita coisa. E aí, se você tem um instrumento onde você não precisa obrigatoriamente recorrer aos judiciários e as casais se desconexam, casam com outras e ele está juntando. Olha, para você ter ideia, tem umas três semanas atrás eu fui ao Rio de Janeiro exatamente para fazer uma escritura pública de um contrato de namoro porque o casal era de outro estado não consegui fazer em nenhum dos cartórios de notas daquele estado e o casal queria colocar a cláusula de não concorrência. Eu falei, olha, o contrato de namoro ele não tem forma prescrita em lei. Você pode fazer por instrumento particular, mas o ideal é fazer por escritura pública. Então, assim, vocês querem colocar? Vamos ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro coloca sem problema. Então, eles foram, eu fui encontrá-los lá e fizemos no Rio de Janeiro porque lá o cartório tem que colocar se a parte quiser porque já tem previsão no Código de Normas. Muito bom, muito bom. Muito bom e muito esclarecedor. Eu tenho certeza que as pessoas aqui também que estão assistindo vão tirar essas dúvidas porque essas questões até do dia a dia onde, por exemplo, os cartórios não aceitam, não entendem porque não tem previsão legal e nós temos umas coisas do direito que às vezes não tem previsão legal mas pela força maior eles acabam se ajustando e esse caso é um caso claro e aí serve para parâmetros para os cartórios ainda que não tem essa previsão legal é uma maneira de proteção dos casais e tudo mais. Enfim, é um tema muito interessante eu quero agradecer a doutora Natércia pela presença eu tenho certeza que os telespectadores também gostaram desse tema porque está na boca do povo como diz assim, né? Eu particularmente adoro eu acho que diminui muito você ter que utilizar o judiciário para questionar se é uma união se não é uma união e você tendo um contrato de namoro ainda que haja essa discussão é uma prova muito boa para você descaracterizar a união estável exatamente aliás eu quero parabenizá-la aqui pela pela entrevista esclarecedora e já fazer um convite para um próximo para um próximo tema aqui com certeza aqui no nosso canal nosso programa só chamar até hoje muito obrigado obrigada obrigada a você